Oi galera, eu só tenho um vídeo sobre maquiagem por aqui, que foi lá no comecinho do canal que eu ensinei a fazer o delineado gatinho, que é a única coisa que eu sei fazer de maquiagem mas aí há um tempo atrás eu recebi da loja Tudo Pra Beleza esses delineadores adesivos e eu procurei muitos vídeos na internet de como aplicar e esse aqui é diferente porque os que eu vi por aí no YouTube são aqueles que parecem tatuagem de criança que você tem que molhar pra transferir ele pra pele e tal Esse daqui não precisa molhar, não precisa fazer nada, é só você aplicar no olho Então se você quer aprender como faz, é só continuar assistindo Então gente, é o seguinte, você vai pegar o delineado que você escolheu e vai tirar O pretinho é um adesivo, então você vai descolar ele daqui para colar no seu olho com muito cuidado Se você tem habilidade com pinça, fica mais fácil ainda Consegui Ver se vocês vão conseguir ver Ele fica assim ó, com o delineador soltinho Daí você tem que medir Deixa eu dar um zoom O ponto final do seu olho, que no caso é aqui Porque o cantinho interno você consegue preencher com o delineador É mais fácil aplicar com o olho aberto, esse aqui eu já botei Por causa da curvinha, então se você conseguir com o olho aberto é melhor E aí é só pressionando Fica assim Aqui onde está Longe do meu Da raiz do meu cílio, eu vou preencher com o delineador líquido Geralmente essa parte interna é um pouquinho mais difícil de grudar Por causa da curvinha do olho mesmo Mas ó, já está Esse aqui está pronto, já corrigi ele E agora eu vou corrigir esse daqui Com o meu delineador líquido, que eu acho mais fácil pra isso Eu vou pintando onde ficou branquinho Fica assim Agora eu vou passar lápis de olho na linha d'água Desse olho ficar Vou finalizar com a minha máscara de cílio Assim fica Eu vou fazer um boi, eu vou passar lápis de olho no meu Isso é um boi, eu vou passar lápis de olho na linha d'água E aí eu vou passar lápis de olho no meu